E o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um alerta sobre os riscos das mudanças climáticas para a humanidade. Segundo ele, o aquecimento global deve provocar uma saída em massa da população de áreas de baixa altitude e litorâneas devido ao aumento do nível do mar. Vamos conferir o que ele falou. As consequências de tudo isso são impensáveis. Comunidades de baixa altitude e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Nós testemunharíamos um êxodo em massa de populações inteiras em uma escala bíblica e veríamos uma competição cada vez mais acirrada por água doce, terra e outros recursos. No discurso feito em Nova Iorque diante do Conselho de Segurança, o português destacou o perigo particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, uma em cada dez pessoas na Terra. A preocupação de Guterres é compartilhada por outros diplomatas na ONU. No meu próprio estado natal, da Louisiana, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos projeta que as águas da costa do Golfo podem subir até 2 metros até 2050. Os pescadores já relatam que o aumento das águas está prejudicando a infraestrutura e os meios de subsistência, forçando os moradores cujas famílias viveram e trabalharam nessas áreas por gerações a se mudarem para terrenos mais altos. E mesmo aqui, na cidade de Nova Iorque, tivemos um vislumbre do futuro durante o furacão Sandy, já que grandes partes de Staten Island, Nova Jersey, Manhattan e as costas do Brooklyn e Queens estavam submersas debaixo d'água. Escassez de recursos, desaparecimentos de terras submersas, migrações forçadas, insegurança alimentar, para citar apenas alguns fenômenos. Devemos, portanto, antecipar e responder ao estado de emergência que o oceano, nossa bacia comum está enfrentando. Segundo especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU, o nível do mar aumentou entre 15 e 25 centímetros entre 1900 e 2018. Um aumento de 43 centímetros é esperado para 2100, caso o planeta experimente uma elevação de 2 graus Celsius de temperatura em comparação com a era pré-industrial. Além disso, a elevação poderia chegar a 84 centímetros se o planeta aquecer 3 ou 4 graus Celsius até o fim do século. A elevação do nível dos mares vem acompanhada de um aumento de tempestades e inundações nas regiões costeiras.